E aí E aí E aí E aí Curta o nosso vídeo E assista até o final Pois Assista até o final Se não Oi gente Aqui estamos com mais um vídeo E hoje a gente está gravando Um vídeo sério E a gente está indo Para algum lugar Que vai ser muito legal Quando a gente chegar lá A gente mostra para vocês Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho Para todas as crianças Comprar nossos livros Isso E também Falando de Pedro Até daqui a pouco É Estou bem arriscado O homem na volta Entrou um ônibus e o alto Não muda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, finalmente a gente chegou no nosso hotel Demorou duas horas para a gente chegar aqui E olha aqui a vista Que bonita Ali é o parque Depois a gente vai mostrar mais coisas Então, a gente continua agora Fala Hoje, agora a gente está aqui conhecendo o hotel E olha, eu estou aqui em cima Montando na onça É, que não é verdadeira Estamos indo para a praia através dessa trilha A trilha A trilha para chegar no mar É isso, por quê? É uma rede Por que tem esses quadros? Chama Bangalô O quarto tem uma casinha Olha o detalhe da tornozeleira indígena dele Olha como é o dito É, é tudo ecológico Parece um berço de bebê Recabe um bebezinho O vento está aumentando aqui Ele está chegando no mar Agora esse mar daqui é mar para surfista É, é bom ir no mar para ficar tomando banho E brincando não É não? É bem agitado, né? Olha lá Praia sem salvavidas Risco de afogamento Risco de afogamento A CIDADE NO BRASIL 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 É, agora a gente vai de para a praia, velho, e aqui fica no Rio de Janeiro, tá, mas aqui... A gente tava pelo campeonato, na navegação. É, eu não tô, mas tá vindo na navegação e eu não sei, mas eu acho que é o nosso, porque... Quando a gente chegar lá, a gente mostra o nosso, mas aqui eu acho que vai demorar um pouquinho. Tá bom. Olha isso aqui, olha pra essa água. Eu tô tendo mais nada, você só quer pra tomar cachaça, Rafael. Tá tomando um pau. Olha o que acha que ele passa ali, ó. É o mangue. Tá pegando um monte de água aqui. Olha o botão ali. Olha isso. Olha o laço. Tá fazendo o que, hein, Batman Neto? Comer do caranguejo. Olha, um caranguejo vivo. É legal? Gostoso. Tem gosto de alguma coisa? Tem carne. Tem carne aí dentro, é? Uhum. Eu não consigo comer isso, né? Por quê? Gosta do lugar que ele tá. Vou mostrar. Tá mal mesmo. Mostra o lugar que ele tá. Esse é só seu braço. Bom, gente. Vamos aqui encerrar a transmissão de férias de Batman Neto. Porque a pilha da câmera tá acabando. Não esqueça de se inscrever no canal, hein? E dar o like. Ele vai dar tchau agora. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.